Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Catedral, carro 18, 231. Brasília para Esperantina, Real Sul. Carro 2020, 162. Brasília para Esperantina, Real Sul. 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 Brasília para Campo Grande Volta Carro 18-001 Para 10.000 G7.800 DD Transbrasiliana Brasília para Belém Valeu, motora Irisaí 6 Volvo Esse carro aqui Ele só vai até Anápolis E lá os passageiros passam Para outro veículo Ele não vai até Belém Esse carro aqui é um ex-Garcia Santa Isabel Unaí para Brasília Carro 2020 Scania K340 Não ganha Rio de Janeiro para Brasília. Tema futebol. Carro 13103. Carro 13103. Sinop para Maceió. Expresso São Luís. Carro ex-Garcia. Carro 13103. Carro 13103. Carro 16103. Carro 13103. Carro 13103. Carro 17104. O B450R. Rápido Federal. São Paulo para Brasília. Paradiso G7800DD. Esse é o carro 11-853. Brasília-Paranápolis. Satélite Norte. Paradiso G7600LD. É o carro 20001. Brasília para a Niquelândia. No Goiás. O TB. No vagab pé. Yolanda. Nos Banas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.